Fala galera, aqui é o Abut, o vídeo de hoje está trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Slimes.io Esse é um jogo de batalha de slimes onde quem pintar a maior parte do mapa vence a partida Nunca esqueça que o link do jogo está na descrição, então bora dar um play e bora jogar Seguinte galera, aqui a gente escolhe a cor da nossa slime Temos várias cores mareronas e eu achei a mais massa essa cor amarela Bora dar um play e bora jogar Seguinte vai começar a partida, começou E eu tenho que pintar a maior parte do mapa, quanto mais eu pinto maior eu fico e maior a área que eu consigo pintar Os outros jogadores conseguem pintar por cima do meu jogador e os maiores conseguem matar os menores E quando você morre você volta depois de 3, 5 segundos Vou tentar matar esse amiguinho aqui, beleza Quando você mata o teu inimigo você deixa uma marca maior de tinta e consegue aí uma vantagem no jogo Bora pintando aqui, vou tentar acertar um inimigo, beleza Esse cara aqui está maior que eu, estou level 4 E eu preciso pegar uma maior parte aí para conseguir level 5 Eu já venho aqui ó E já bato nele, beleza, consegui Consegui matar ele, estou em segundo lugar com 12% do mapa Mano, é bem difícil, porque você vai pintando e o teu inimigo vai e pinta em cima de você Esse cara aqui, vem cá cara Mano, estou maior que todo mundo aqui Estou vencendo a partida, ainda não, tem um cara maior que eu Agora estou em primeiro lugar, estou conseguindo pegar todo mundo Peguei esse, beleza Estou com 23% do mapa, estou pintando pra caramba Estou pegando todo mundo aqui, velho Pegando aqui, vamos pegando aqui, estou em primeiro lugar, estou level 6 Vamos pegando esse cara aqui também, eu quero pegar o primeiro lugar Beleza, consegui pegar o primeiro lugar Mano, estou conseguindo pintar todo mundo Estou com quase 40% do mapa, já pego aqui também Mano, estou dominando o jogo Falta 4 segundos para acabar a partida 40% do mapa Consegui Vitória já de primeira, consegui level 6 Vitória com 39,3% do mapa Nunca se esqueça, o link do jogo está na descrição E não se esqueça de deixar aquele like Se você gosta dos meus vídeos e quer que eu traga mais vídeos de jogos.io, beleza O amarelo deu sorte pra gente, só que agora eu vou trocar de cor e vou pro nosso verdão maneirão Bora dar um play Beleza, vai começar mais uma partida E vamos ver se a gente consegue ter sorte igual na outra partida Já vem aqui, já volta por aqui Vai já Eu quero pegar todo mundo O segredo é ir matando teus inimigos e deixando eles no delay e vencer a partida Já vem aqui Precisa aí carinha Caraca, o cara corre demais Peguei, beleza Não tô em primeiro lugar ainda, tem um cara maior que eu Agora tô em primeiro lugar Beleza, tô gigantão, já tô level 5 Caraca, velho Tô crescendo muito rápido Já pega aqui, já bate aqui Caramba, velho Tô jogando demais, tô jogando demais Já bate aqui Tô com 27% do mapa Já vem pegando aqui também Mano, eu acho que é impossível conseguir 100% do mapa Porque você mata, eles vão renascendo E eles podem pegar a tua área e você nunca consegue 100% do mapa Mas eu acho que com 60% é possível sim Será que a gente consegue bater o nosso recorde que é 39%? Pegando aqui, bate aqui, pega level 4 35% Falta 11 segundos Será que a gente vai conseguir passar? Ou não, acho que não Vai cara, vai Sai mano 31% Não vou conseguir bater o meu recorde Mas consegui 32,1% Também conseguimos a vitória nessa partida level 6 de novo E eu vou tentar chegar no level 7, hein? Será que é difícil? Vamos tentar aqui com outra cor Vamos com a nossa cor vermelhona Bora dar um play Beleza? Começou mais uma partida E beleza Vamos tentar já chegar e matando todo mundo aqui Level 2 Agora a gente vai pegar esses dois Beleza 8% do mapa Tô level 2 E vamos crescendo Um segredo é vir pela borda aqui, ó Pela borda você vai pegando bastante mapa E vai crescendo rapidão Não Eu bati no cara Eu nem vi Ó, é 3 segundos pra voltar Beleza? Voltei level 3 Tem um cara me perseguindo Dá licença, cara Não, mano Olha que cara chato Sai daqui, mano Calma Calma que eu tô em desvantagem dessa vez, velho Tá todo mundo maior que eu Tô pegando aqui Eu tô level 3 ainda Todo mundo tá level 4 Caraca, velho Esse cara tá tomando tudo o meu espaço Calma aí Beleza Consegui level 4 Já peguei outro aqui E o segredo é ir pegando teus inimigos Você cresce bem mais rápido pegando teus inimigos Peguei outro aqui Eu já tô level 5 Já vem aqui Já pega esse cara aqui Já peguei esse cara aqui Meu Deus Caraca, velho Peguei Tô level 5 Quase level 6 Vamos sair pegando todo mundo 28% Pode pegar esse cara aqui Pega esse cara aqui 28% do mapa E eu tô crescendo muito rápido, velho Muito rápido mesmo Ó O negócio é tentar proteger o nosso terreno, hein Mas é difícil, velho É bem difícil mesmo 31% 35% Sai daqui, velho É meu terreno Cara chato Sai daqui, mano É meu terreno 31% Tá muito difícil conseguir bater meu recorde E de novo eu consegui level 6 Quase level 7 Será que é o level máximo? Level 6, velho Vamos tentar mais uma partida Só que tá bem difícil mesmo Chegar no level 7 E passar aí de 39% Começou a partida Vamos passar pro level 2 Antes de todo mundo Ih, vai cara Peguei ele Peguei ele, peguei ele Peguei, beleza Peguei, tô level 3 Tô maior que todo mundo Tô level 4 Consegui pegar esse cara, beleza Tô quase level 5 já Beleza Beleza Mano, que slime nerd, hein Mas é muito bonitinha essa slime Parece uma gelatina, né Galera, vamos fazer o seguinte Quem assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Super gelatina, beleza? Tô quer assistir o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Super gelatina Mano, falta só 42 Eu não vou conseguir É muito difícil, velho Conseguir mais de 39% Eu não sei como eu vou conseguir Nossa, mano Foi muito bom aquele 39% Parece que os jogadores Ficam cada vez mais difícil Caraca, velho 23 20 Nunca mais eu consigo 39% Caraca E level 5 Vamos lá Minha slimezinha verdona Vamos crescer rapidão aqui Pra passar logo de level Chegar logo no level 4 Level 5 E comer todo mundo Quero level 3 Vai me dar level 3, cara Para Beleza Consegui level 3 Agora tem que sair Comer todo mundo Comi um aqui Vem cá, level 2 Vem cá Vem cá, level 2 Oi, seu serelepo Caraca Que cara serelepo E isso dá pra gente perceber Que o jogo é online De verdade Não é boss jogando Porque, mano Esses slimes Estão muito serelepo São pessoas de verdade Que joguinho maneirão 18% Já come aqui Tô level 5 Consegui comer Com tudo 3, 4, 4 Quadra Que Velho Vem cá, mano Vem cá O que vocês estão querendo aqui Você vai morrer tudo Matei 4 seguidos Vai bater todo mundo seguido Vem cá, velho Vem cá 27% Você vai conseguir bater meu recorde? Tô muito grande Tô muito grande Muito grande mesmo Olha isso, velho 32% Falta 3 segundos 30.7 Como que eu consegui 39, velho Aquela hora Como que eu consegui 39, aquela hora E cheguei no level 6 De novo Eu tô achando Que é impossível Chegar no level 7, velho Impossível Mano Vamos voltar Lembrando Se você realmente gosta De jogos.io Aqui no canal Deixa aquele like Pra me incentivar A trazer cada vez mais vídeos Aqui no canal Beleza? Level 2 Vamos passar pro level 3 Vai lá, cara Passa logo Passei Acho que tem um cara Level 3, mano Cada cara rápido Já pega esse cara aqui Peguei, beleza Pega esse daqui também Beleza Tô level 3 Vamos passar pro level 4 Level 3 é ruim agora Quero level 4 Beleza Level 4 Tem um cara Quase passando pro level 5 ali Vamos, cara Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Mano Que cara rápido, velho Nossa Nossa, mano Peguei Peguei, peguei, peguei Quem vai ser o primeiro Level 5 da partida Ai, tá difícil, velho Tem um cara melhor que eu ali O cara tá level 5 Não fui eu Ai, pega esse cara Que cara rápido Segundo lugar Vou ganhar Ganhei Ganhei no último segundo Velho Mano Faltava um segundo pra acabar Eu pá Virei em primeiro lugar Ganhei a partida de novo Galera, esse jogo se chama Slimes.io Então se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Nunca se esqueça Clica no jogo Tá na descrição Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu E tchau Tchau